Olá você em todo o Brasil, eu sou o Adi Barbosa e nós estamos iniciando mais um TV Pirâmide. Confira agora a coleção de fotos tiradas em ocasião da festa de agosto de Santo Médio das Letras. Médio das Letras 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 Chegamos ao final de mais um TV Pirâmide. Se você quiser contribuir com doações para a construção da nova sede da Pai, ligue. DDD 35, telefone 3237-1604. Médio das Letras